Olá galera, estou aqui pedindo para vocês se inscreverem no meu novo canal, é o canal do 14, o link está abaixo desse vídeo aqui, agora vamos curtir mais um show aí, valeu! Se acham que amar não vale a pena, se entrega a minha pequena, foi emoção Me deixa ler o ler o vem pra cá meu bem, aqui nessa folhinha só entra quem tem Ação, calor, sedução, a cantar, sentir emoção, ou balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode, sacode, vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode, 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 vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá O balançar com queiro, cai com, sacode a roseira e vem pra cá Olha, a gente lembra que é o próximo dia 23 de outubro Tem uma guila aqui no Estilos, próximo dia 23 de outubro Com realização, Luiz Antônio, promoções Um abraço no amigo Bado, aquele Macaíba Dia 15 de outubro, tem batom vermelho na quadra do Solidade 1 Escolha da Garota Bronze, Zona Norte Organização, Calvane, Explosão, promoções de Vladimir Arte Dia 15 de outubro, batom vermelho na quadra do Solidade 1 O sol medeceu o calor, a lua medeceu o astral E estamos nos meios da ruas, cantando entre forças do bem e do mal É de coração que eu vou É de coração que eu vou encontrar o meu amor Vou tocando o meu amor Eu também sou do pelo É de coração que eu vou encontrar o meu amor Vou tocando o meu tambor Eu também sou do pelo Eu também sou do pelo Meu bem me beija na boca E tudo fica sensual O amor é uma e a porra Então quando passe na gente dele é fenomenal Meu bem me beija na boca E tudo fica sensual O amor é uma e a porra Então quando passe na gente dele é fenomenal É de coração que eu vou encontrar o meu amor Vou tocando o meu tambor Eu também sou do pelo É de coração que eu vou encontrar o meu amor Vou tocando o meu tambor Eu também sou do pelo Eu também sou do pelo Eu também sou do pelo radish O sol desceu o calor A ruaíciaimação O sol desceu o calor Os olhos é seu calor, a lua no seu aflal, desumos dos meios da rua, cantando os tripos a subir do mal É de coração que eu vou, encontrar o meu amor, vou tocando o meu tambor, que eu também sou do Pelô É de coração que eu vou, encontrar o meu amor, vou tocando o meu tambor, que eu também sou do Pelô Um abraço aí, a galera que foi a sucata do Jorge, ao Galeiro do Brilhante de Natal, que segue com a gente Ao Babalu, futuro vereador de São Gonçalo, segue com a gente, o Babalu E a galera da Rua do Fio e da Olympium Maciel Amanhã dia 19, super piquenique, destino Virangir do Sul Saída às sete e meia da manhã, na Rua do Fio, organização Marcos Se liga aí meu irmão, vai lá meião, olha o som meião, se liga A pele fora eu fico o tempo inteiro a falar, que todo o meu que eu vejo é somente te beijar Angulciando o teu rosto, deixa um rio ao meu, porque o que eu quero é mais que um sonho Me leva, me leva, me leva no teu barco A pele fora eu fico o tempo inteiro a falar, que todo o meu que eu vejo é somente te beijar Você me diga por favor, me dá uma solução Me leva de um afeito grande, barco da paixão Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, me leva, me leva no teu barco Me leva, 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 me leva Quero te ver, quero te beijar Me leva, me leva, me leva no teu barco Um abração, Maílson, reprodução de pinta aqui na Salles de Macaíba A aula especial, a galera do mal, do campo da Santa Cruz Ivo, Oziel, Daniel, Erivanildo, Joel, Choco, Marcelo, Adriano, Tati, Rocha Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Feriu meu sentimento, fez agrar meu coração Sempre disse que me amava Me deixou na sua mão Não, 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 se não tá Não, 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 é acelar Não, 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 se não tá Não, 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 é acelar Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Titia me maltratava A noite queria amor Ela é uma atriz feliz E eu infeliz a tu, ou não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá, não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Já me fez sofrer, já me fez chorar O que é que ainda quer de mim Feriu meu sentimento Fez sangrar meu coração Sempre disse que me amava Me deixou na sol e sobrou Não, 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 sem jantar Não, 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 vai até lá Não, 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 sem jantar Não, 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 vai até lá Titia me maltratava A noite queria amor Ela é uma atriz feliz E eu infeliz a tu, ou não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá, não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá, não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá, não, não, não Se não dá, não, não, não Vai até lá, não, não, não Arnaldo, Letúzia, Gilméria, Cláudio, Iris, Ranzéis e Nea Aqui com a gente um abraço Gravando Nilson Você diz que não vivo e ninguém te segura com tanto é motor Não quebra, não quebra, não pega, não O índio tem filho no meu coração E agora que faço sem tua presença na minha cabeça Talvez me mude, talvez me luta Pede o que eu mostro, preciso de agir Porque você não vem com a sua suja louca Me puxa o canteiro e me beija na costa E sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Você diz que não vivo e ninguém te segura com tanto é motor Não quebra, não quebra, não quebra, não pega, não O índio tem filho no meu coração E agora que faço sem tua presença na minha cabeça Talvez me mude, talvez me encontre Pede o que eu mostro, preciso de agir Porque você não vem com a sua suja louca Me puxa o cabelo e me beija na costa E sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim E sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Não se perca de mim Não se perca de mim A loucura que faço se fosse no caso que fez de mim E você não vem com a sua suja louca Me puxa o cabelo e me beija na costa E sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim E sei que tu senta, te pego, pulando ao sol desse trio E a loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Não se perca de mim Não se perca de mim A loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Não se perca de mim Não se perca de mim A loucura que faço se fosse no caso que fez de mim Um abraço especial à galera de Parnamirim Que já está aqui com a gente O Júnior, Alexandre, o Dedé e o Cleidson Um abraço à galera de Parnamirim E aí vamos chegando com o forrozinho pra vocês Esse forró aí A gente manda pro nosso amigo Mayuto Do fã clube e brega de Natal Que está aqui com a gente, tá? E vai para o Jonas e o Marcão de Natal Segura, valeu, bora Um abraço, amigo Garibã Cigarreira da Sete Um abraço aí da banda Grafite Jeito de menina, corpo de mulher Fruto proibido, todo mundo quer Moços do pecado que tentou Adão Mas seja feito pobre, venenando o coração Sonho acordado, vejo em seu corpo Todo meu conforto que me dá prazer Água cristalina que mata minha pele E por muitas vezes eu quero beber Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Jeito de menina, corpo de mulher Jeito de menina, corpo de mulher Fruto proibido, todo mundo quer Moços do pecado que tentou Adão Mas seja feito pobre, venenando o coração Sonho acordado, vejo em seu corpo Todo meu conforto que me dá prazer Água cristalina que mata minha sede E por muitas vezes eu quero beber Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Jeito de menina, corpo de mulher Fruto proibido, todo mundo quer Moços do pecado que tentou Adão Mas seja feito pobre, venenando o coração Sonho acordado, vejo em seu corpo Todo meu conforto que me dá prazer Água cristalina que mata minha sede E por muitas vezes eu quero beber Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Dona dos seus sonhos, mundo de ilusão Vem pra dar uma chance a esse coração Olha a caçarola Olha a caçarola Bolo especial dos componentes da banda do comercial O Alexandre, Alveri, Aldo, Gilson e o Nino E a turma da sociedade Araponga, Condô, Rafael e Leila Bora a caçarola, segura a marcha de voz A saudade que você me evitou 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 Tudo que você dizia, faltava, custo e eu sempre pude dar o jeito Com um dia, mão na boca e aquela vontade louca de acertar-lhe meu peito Pensei num novo carinho, pensei num novo caminho, mas nunca até você Sai da lua do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer Sai da lua do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer A saudade de você me visitou, agitou meu coração depois do rio Nem viu, nem viu, nem viu, até chorei você, nem viu A saudade de você me visitou, agitou meu coração depois do rio Nem viu, nem viu, nem viu, até chorei você, nem viu Tudo que você dizia, faltava, custo e eu sempre pude dar o jeito Com um dia, mão na boca e aquela vontade louca de acertar-lhe meu peito Pensei num novo carinho, pensei num novo caminho, mas nunca até você Na lua do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer Na lua do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer A saudade de você me visitou, agitou meu coração depois do rio Nem viu, nem viu, nem viu, nem viu, até chorei você, nem viu A saudade de você me visitou, agitou meu coração depois do rio Nem viu, nem viu, nem viu, até chorei você, nem viu Tudo que você dizia, faltava, custo e eu sempre pude dar o jeito Com um dia, mão na boca e aquela vontade louca de acertar-lhe meu peito Pensei num novo carinho, pensei num novo caminho, mas nunca até você Saindo do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer Saindo do meu destino, eu sou aquele menino que o cesseu de crescer Foi num minguado domingo que eu vim embora Numa viagem a minha terra prometida Você era só de encontrar uma saída Pra minha vida conseguir se melhorar Sou uma mulher que Deus me deu, sempre aconselho Que de um jeito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida até cantar de tudo E vou bonito do que aparenta mais Também sou um rapaz aqui na América Eu não me canto em nada nesse mundo De poeta, cidadão, de vagabundo O vagalume, os seres vagão, o baré e o mar Só vê um querido mais celestial Minha busca vive muito mais que o bote Eu não procuro um processo aqui no nosso E de garoto minha mãe me fez pegar Vou dar o dedo e de lalaia E de lalaia, e de lalaia Foi num minguado domingo que eu vim embora Numa viagem a minha terra prometida Você era só de encontrar uma saída Se a minha vida conseguir se melhorar Uma mulher que Deus me deu, sempre aconselho Que de um jeito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida até cantar de tudo E vou bonito do que aparenta mais Também sou um rapaz latino-americano Eu não me canto em nada nesse mundo De poeta, cidadão, de vagabundo O vagalume, os seres vagão, o baré e o mar Só vê um querido mais celestial Minha busca vive muito mais que o bote Eu não procuro um processo aqui no nosso E de garoto minha mãe me fez pegar Foi num minguado domingo que eu vim embora Uma viagem a minha terra prometida Você era só de encontrar uma saída Na minha vida conseguir se melhorar Com a mulher que Deus me deu, sempre aconselho Que de um jeito tanto amor e quero mais Quero cantar a vida até cantar de tudo E vou bonito do que aparenta mais Também sou um rapaz latino-americano Eu não me canto em nada nesse mundo De poeta, cidadão, de vagabundo O vagalume, os seres vagão, o baré e o mar Só vê um querido mais celestial Minha busca vive muito mais que o bote Eu não procuro um processo aqui no nosso E de garoto minha mãe me fez pegar O derdim, ide-la-la-ia, ide-la-la-ia, ide-la-la-ia O derdim, ide-la-la-ia, ide-la-la-ia, ide-la-la-ia Música Eu quero seu amor, você tem que me dar Eu sei no seu sorriso, eu sei no seu olhar Quando você me olha eu fico todo arrepiado Eu bem já reparei que eu sou apaixonado Eu quero seu amor, você tem que me dar Eu sei no seu sorriso, eu sei no seu olhar Quando você me olha eu fico todo arrepiado Eu bem já reparei que eu sou apaixonado Eu tenho o seu amor, tenho a felicidade Que minha vida sempre me contou Um doce juro é tudo sinceridade Eu quero o seu amor, que é o amor de verdade Segura com salve Vem cá, meu neve, vamos rolar as casas Nesse rebelência vamos remercer Passando o tempo vai tentar saudade Mas vai do meu lado, que eu quero você Vem cá, meu neve, vamos rolar as casas Enlouquecer Vem cá, meu neve, vamos rolar as casas Nesse rebelência vamos rolar as casas Eu quero você Ai, 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 ai Tô mole, mole, desrevesse Ai, 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 ai Vem cá, meu neve, eu quero você Ai, 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 ai Tô mole, mole, desrevesse Ai, 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 ai Vem cá, meu neve, eu quero você Vem cá, meu neve, eu quero você Não tem jeito quando eu vi você Toma saudade desse Deus do meu Mas é do meu lado que eu quero você Ai, 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 ai Tô mole, mole, desrevesse Ai, 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 ai Fim cá, meu neve, eu quero você Ai, 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 ai Tô mole, mole, desrevesse Ai, 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 ai Fim cá, meu neve, eu quero você Vem cá, meu nego, no forró Lá, 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 lá Fim cá, meu nego, no forró Lá, 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 lá Fim cá, meu nego, no forró No meu peito e no mesmo sei Que quando eu vi você Prazer do tempo, prazer da rodada Passar do meu lado, que eu quero você Ai, 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 ai Do bolo em bolo, que eu quero se arrepender Ai, 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 ai Fica no meu leite, que eu quero você Ai, 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 ai Do bolo em bolo, que eu quero se arrepender Ai, 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 ai Fica no meu leite, que eu quero você Ai, 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 ai Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Passar do tempo, vai tentar saudar Se o nosso é do meu lado, que eu quero você Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Passar do meu leite, que eu quero se arrepender Ai, ai, ai Do bolo em bolo, que eu quero se arrepender Ai, ai, ai Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Ai, 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 ai Do bolo em bolo, que eu quero se arrepender Ai, ai, ai Ai, 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 ai Fica no meu leite, que eu quero se arrepender Tô batendo o meu peito e não tem o jeito que eu não vi você Tô com a sua velha desse Deus comigo, mas é do meu lado que eu quero você Ai, 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 tô polo em polo nesse remédio Ai, 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 fica bem bem porque eu quero você Ai, 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 tô polo em polo nesse remédio Ai, 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 fica bem bem porque eu quero você Ai, 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 tô polo em polo nesse remédio Ai, 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 fica bem bem porque eu quero você Ai, 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 tô polo em polo nesse remédio Ai, 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 fica bem bem porque eu quero você Vem você volta pelo céu O sol comendo, estou igual De uma nuvem branca no azul Tanto o universo escurecido A noite tão nascendo Tô com sinais para o amor A luz começa a surgir Uma estrela refletir E eu sozinha que estou Onde está você agora? Se quero, vem embora Te amo, meu amor Vem que a noite espera Por nós dois Deixe tudo pra depois Vem comigo para o amor Vem no acendido eu sem você Orgulho briga para que Que eu procuro até você Vem que a noite espera Por nós dois Deixe tudo pra depois Me convido para o amor Amor Vem no acendido eu sem você Orgulho briga para que Que eu procuro até você Que eu procuro até você Vem no acendido eu sem você Orgulho briga para que Que eu procuro até você Vem que a noite espera Vem no acendido eu sem você Que eu procuro até você Vem no acendido eu sem 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 você E eu vou no acendido eu sem você Vem no acendido eu sem você Eu te amo Eu te amo Ligaram tudo outra vez É o porra, porco na lama Lembro do dia em que eu te conheço Dos momentos que te tem Alegria em que me encerrou Era eu, você e o amor Lembro daquela noite ao passar Quando juntos caminhamos Na areia do sol O sol nasceu e a gente estava lá Como posso desprezer Se eu te amo Se eu te chamo Ligaram tudo outra vez Como posso desprezer Se eu te amo Se eu te chamo Ligaram tudo outra vez Essa é pra chamar Lembro daquela noite ao passar Quando juntos juntos caminhamos Ligaram tudo outra vez Como posso desprezer Como posso desprezer Se eu te amo Se eu te chamo Ligaram tudo outra vez Se eu te chamo Se eu te chamo Se eu te chamo Ligaram tudo outra vez Ligaram tudo outra vez Ligaram tudo outra vez Eu te chamo Vem 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 Venha comigo para onde eu vou Eu sei com medo Se eu te darei amor Varei que tudo unless isn't supor Mas fica comendo Vem comigo Vem, que eu te dedico a melhor canção Parei do fundo do meu coração Pra demonstrar a minha paixão Mas fica comigo, fica comigo Com você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Fale tudo com você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Com o sol se aquecer Vem, me diga sim, nunca diga não Não deixe de ti o meu coração Que ele só bate com você assim Mas fica comigo, fica comigo Vem, que eu tenho muita montada Em qualquer canto, em qualquer lugar Tem certeza que você vai gostar Mas fica comigo, fica comigo Com você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Fale tudo com você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Para ela ser sua Com o sol se aquecer Com você, qualquer coisa eu faço Pra ficar em seus braços Fale tudo com você Se quiser, eu vou buscar a lua Para ela ser sua Com o sol se aquecer Se quiser, eu vou buscar a lua Pele morena Com a boca pequena Olhos da noite E o corpo Tá feito manhoso Seu peço gostoso Meu deito morre Quero teu amor Me levanta, meu amigo Quero teu sangue Seu corpo charrono De Deus de Deus Com a pele queimada Eu sou fascinada Te quero, fora Você é todo meu Vem cá, meu amigo Quero te apertar Vou te suportar Com muito amor Vem cá, meu amigo Quero te apertar Vou te suportar Com muito amor Suportar Com muito amor Vou te suportar Com muito amor Suportar Com muito amor Vou te suportar Com muito amor Pele morena, boca pequena Olhos da noite, dedo dor Sinto manhoso, teu beijo gostoso Teu beijo morre, quero teu amor Eu tô meu nego, quero teu sangueigo Teu corpo charmoso, teu círculo Pele queimada, eu tô pra te nadar Te quero morre, você é todo meu Cá meu nego, quero te apertar Vou te sufocar com muito amor Cá meu nego, quero te apertar Vou te sufocar com muito amor 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 Ah, ah 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 Um abraço para a galera que está aqui com a gente Duarte, Irã, gravando a banda grafite E a galera de Santa Maria Também o Miguel, o Júnior, Alain, Burcão e o Cosme Os torcedores do AJAX Também o Deda, o Leonardo Kieron Próximo dia, 23 de outubro Maguila, aqui no Estilos Próximo dia, 23 de outubro Sigo!